No litoral norte, o dia de Santo Antônio foi de muitas comemorações. Padroeiro de Caraguatatubo, o santo foi celebrado com procissões, missas, casamento comunitário, além do tradicional bolo e os pães bentos. Fieis lotaram o santuário de Santo Antônio neste 13 de junho, dia do santo casamenteiro. Momento de agradecer as bênçãos, fazer novos pedidos e, claro, garantir um pedaço do tradicional bolo do santo. aproximadamente 250 quilos de bolo e 500 medalhinhas de Santo Antônio. Morador de Caraguatatuba, o Ailton assistiu a primeira missa do dia e foi em busca dos tradicionais pães bentos. Carrego até uma medalhinha no meu pescoço para que ele me guarde todos os dias a hora que eu saio da minha casa. Segundo o padre Julián, a simplicidade do santo, conhecido também como santo dos pobres, faz com que os devotos compareçam à missa de celebração ao dia do santo, mesmo sendo feriado na cidade. Todo mundo faz questão de participar, de peregrinar ao redor da relíquia. Cerca de 3 mil fiéis devem participar das celebrações sobre o dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, aqui em Caraguatatuba. Entre eles, os noivos, o Alassi e Pauliane, que resolveram aproveitar o casamento comunitário para se casar aqui em Caraguatatuba. A gente morava em São José dos Campos e aí a gente veio morar faz dois anos em Caraguá. Viramos devotos em Santo Antônio. Em momentos especiais que eu vivi, estou bem tranquila, muito feliz. Mas por que o Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro e de onde vem a ligação dele com Caraguatatuba? Diz as histórias de Santo Antônio que uma menina iria casar e não tinha enxoval. Santo Antônio foi, preparou um enxoval, entregou para a menina. Caraguatatuba chamava Vila de Santo Antônio de Caraguatatuba. Então já tem uma intimidade. Então foi a primeira capela simples, feita pelos índios escravos da época. A nossa fachada tem essa história e esse relacionamento de Santo Antônio com a cidade vem no decorrer mais de 300 anos. Felicidades aos novos casais, aos noivos.